Sara, tu tchau Aí, mano Sara, te amo Paz A batida vai te achar Passa guarida Passa grade Que eu não consigo passar Eu incomodo Eu sei que eu incomodo Porque eu sou seu resto Sou parte de você Fácil dizer que eu não presto Mas ainda vou te ver Na fila do meu ingresso Se gosta, não gosta Tá alto demais Falando de coisas que você não faz Se é baixaria Se é porcaria Difícil entender que é você Que me cria Eu sou brasileiro Até mais que você Sou tudo que por si Você não quer ver Sou fácil de achar Tô em todo lugar No morro, na ilha No som da sua filha O funk que você odeia Tá no ponto da macumba Tá dentro do seu sangue No swing da sua bunda Tá em todo brasileiro Nem venha dizer que não Porque quando ninguém olha Você desce até o chão Chão, chão, chão Então Deixa essa batida te invadir Deixa o punk te abraçar Dei-a, dei-e, dai-ah Ele é o suco do Brasil Que ninguém quis cuidar Dei-a, dei-e, dai-ah Deixa essa batida te levar E te fazer mexer Dei-a, dei-e, dai-ah Que esse cheiro e essa mistura vão te enlouquecer Eu incomodo, eu sei que eu incomodo e é pra incomodar Não adianta se esconder minha batida vai te achar Passa guarita, passa grade que eu não consigo passar Eu incomodo, eu sei que eu incomodo porque eu sou seu resto Sou parte de você, fácil dizer que eu não presto Mas ainda vou te ver na fila do meu ingresso Se gosta ou não gosta, tá alto demais Falando de coisas que você não faz Se é baixaria, se é porcaria Difícil entender que é você que me cria Eu sou brasileiro até mais que você Sou tudo que puxa e você não quer ver Sou fácil de achar, tô em todo lugar No morro, na ilha, no som da sua filha O funk que você odeia tá no ponto da macumba Tá dentro do seu sangue, no swing da sua bunda Tá em todo brasileiro, nem venha dizer que não Porque quando ninguém olha você desce até o chão Chão, 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 chão Então, deixa essa batida te invadir E deixa o punk te abraçar Ele é o suco do Brasil que ninguém quis cuidar Deixa essa batida te levar e te fazer mexer Que esse cheiro e essa mistura vão te enlouquecer Solta o gol, não resiste Tente entender, aí dentro do seu peito Seu coração brasileiro vai te agradecer Então, deixa essa batida te invadir E deixa o punk te abraçar Ele é o suco do Brasil que ninguém quis cuidar Deixa essa batida te levar e te fazer mexer Que esse cheiro e essa mistura vão te enlouquecer Deixa essa batida te levar e te fazer mexer Que esse cheiro e essa mistura vão te enlouquecer Que esse cheiro e essa mistura vão te enlouquecer E aí E aí